Eu quero ver você Eu quero ver você Numa piscina de óleo fervendo Gritando que já está quase morrendo Desculpe, meu bem, mas eu não sei nadar Você me traía Trocando carinhos com outras pessoas Mas com seu jeitinho me levava no papo E a gente acabava voltando às boas Mas naquela noite em que meu coração era só esperança Eu juro que não pude crer no que vi Você seduzindo o meu segurança E ainda vem, gozando de bom coração, gente fina Dizer que pra mim você só quer o bem Pois eu quero que você vá tomar banho de piscina Eu quero ver você Numa piscina de óleo fervendo Pedindo socorro e eu te oferecendo Uma dose de rum pra você se esquentar Eu quero ver você Numa piscina de óleo fervendo Gritando que já está quase morrendo Desculpe, meu bem, mas eu não sei nadar Você me traía Trocando carinhos com outras pessoas Mas com seu jeitinho me levava no papo E a gente acabava voltando às boas Mas naquela noite em que meu coração era só esperança Eu juro que não pude crer no que vi Você seduzindo o meu segurança E ainda vem, gozando de bom coração, gente fina Dizer que pra mim você só quer o bem Pois eu quero que você vá tomar banho de piscina Eu quero ver você Numa piscina de óleo fervendo Pedindo socorro e eu te oferecendo Uma dose de rum pra você se esquentar Eu quero ver você Numa piscina de óleo fervendo Gritando que já está quase morrendo Desculpe, meu bem Mas eu não sei nadar